Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui bem sério vestido de homem de ferro para fazer um arranjinho aí com vocês de uma palmeira fênix que eu tenho aqui no meu quintal então me disseram que ela é muito boa para plantar orquídeas. Então eu vou trazer ela para o meu orquidário aqui perto dessa, está vendo essa moreia aqui ó, perto dessa coluna eu vou colocar ela aqui aí eu vou mostrando o passo a passo que eu vou fazendo aí, tá bom? Para ter força para isso eu tive que me vestir de homem de ferro porque essa palmeira é muito pesada mas vamos lá, vai tudo certo Então gente, plantei ela aqui ó, aí me disseram que ela é muito boa para plantar todo tipo de orquídeas principalmente falenopsis, mas eu acho que esse local que eu coloquei ela aqui pega muito sol na parte da manhã aí eu não sei se eu vou plantar falenopsis, mas acho que eu vou plantar falenopsis nela né porque ela está embaixo aqui desse ripado de madeira, eu acho que não vai pegar tanta luminosidade ali eu vou plantar umas falenopsis, vou colocar umas brancas para me colocar ali como aqui bate muita luz, eu decidi não colocar as falenopsis né, porque não está protegido e aqui o sol da tarde vem daqui ó, quando vem daqui ele pega o sol inteiro ali então por isso eu vou colocar mudas de denfal verde, tenho bastante de denfal verde ó, tudo denfal verde, então eu vou colocar tudo ali, vou até separar para dar bastante muda ó lá, desde aqui da base, começando aqui da base, vou colocar um pouco de spagno se bem que me disseram que não precisa, não é só regar todo dia, então não vamos colocar vou colocar esse daqui ó, o ferreiro aqui ela vai ficar tudo bonito com uma cor só ficava bom para falenopsis, mas ele tem que fazer palmeira na sombra e na sombra ela pode morrer também essa palmeira vamos fazendo aí o que é certo e aqui bate muito sol, então não vale muito a pena posso falenopsis aqui e aí e aí e aí e aí e aí Essa porta é bem firme Que é para a gente Ver ela enraizar logo Eu estou usando um barbante Estou usando um verde Mas se você quiser esconder mais Você pode usar um De uma outra cor melhor Estou usando um verde Estou usando um verde Estou usando um verde Eu estou usando um verde Eu vou amarrando todas E eu vou mostrar pra vocês como ficou Terminei aqui Aí coloquei ela um pouco mais Aqui nessa luminosidade Pra desenvolver Essas modas De dentro da obra Gente, que cansaço Mas consegui amarrar tudo Umas já estão florindo Umas foi da águida que me deu Umas verdes E essas aqui Que estão florescendo agora São que eu já tinha Então como é tudo verde, coloquei tudo aí E essa é a visão Aqui De como ficou Coloquei ela lá, porque aí ela pega um pouco mais de luz E o dentro da obra De enfal, gosta mais de muito De mais luminosidade E esse foi o videozinho de hoje Olha o tanto de barro Quero ver quem vai me ajudar A limpar esses pés Como é que eu vou limpar esses pés Enfim Que cansaço Palmeira pesada Ainda tem outra palmeira pra colocar no vaso Porque elas tem espinho Então eu tenho medo de elas furarem Micael Porque elas ficam ali Bem na passagem E o bichinho gosta de ficar andando aqui Então elas tem muito espinho Eu vou tirar daqui Pra não machucar o meu filho Tá vendo? Eu sempre corto os espinhos Mas ele gosta de ficar sempre aqui Porque ele gosta da coisa mais perigosa Micael é arteiro Então eu tirei Coloquei ela ali mais escondidinho E também eu vi que a gente tem que ficar sempre cortando as palhas Pra ficar sempre junto Aí o espinho fica junto E aqui ele não passa muito E aí a lei Ela tá mais protegidinha E aí não vai machucar ele Mas ficou bem bonito, né gente? Poderia ter colocado as falenopes Mas aí como eu precisava Que a palmeira também Tivesse mais luminosidade Então eu não consegui Mas ficou bonito Se gostaram Deixa o seu like Curta, se inscreva, compartilhe Fique com Deus Até o próximo vídeo Boa semana pra vocês, tá? À noite eu vou fazer uma live E aí eu faço o sorteio aí Dos 25K Quem não se inscreveu ainda No vídeo Do sorteio da falenopes amarela Dos 25K Vai lá no vídeo, tá? Deixa o seu comentário Que eu vou sortear os comentários Tá bom? Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo, pessoal